Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Angelini. Hoje vamos falar de um assunto que muitos de vocês já me pediram, o ateísmo. Quem conversa conosco é uma pessoa corajosa, é o repórter Fábio Panuzio. Ele já caminhou na sua profissão por mais de 40 anos. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angelini. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E principalmente por topar falar que você é um ateu. Muito obrigada. Cris, eu é que agradeço a oportunidade. Eu já dei entrevista sobre tudo nessa vida, mas nunca ninguém tinha me convidado para falar sobre a minha condição de ateu. Então, é muito raro esse tipo de questionamento aqui. Normalmente, quando essa condição gera algum debate, é sempre no sentido de condenar o ateu, porque ser ateu não é fácil. A gente incomoda muitas pessoas entre dois religiosos que se odeiam em função da religião, porque são extremistas e fundamentalistas. Quando aparece um ateu na cena, ambos se voltam contra o ateu. E o ateu sofre um verdadeiro massacre cultural. Por isso é que toda a gente fala que é ateu, porque é tão custoso. Sempre tem aquelas brincadeiras assim, ah, você é ateu graças a Deus. Não sei o que mais. Oh, Deus vai te castigar. Então, assim, é uma condição muito difícil de sustentar. Eu lembro de alguns anos atrás, a revista Veja fez um levantamento, e dos estereótipos todos que existiam, dos preconceitos da população, o ateu era aquele que recebia a maior reprovação. Muita gente vota numa pessoa que é declaradamente gay, ou coisa parecida, mas num ateu não vota de jeito nenhum. Então, assim, nós merecemos a desconfiança de todo mundo, sabe? É muito difícil ser ateu. Então, agora, eu não sei se a pergunta é exatamente essa, mas eu queria entender. No Brasil, para 91% dos brasileiros, a fé, ela é um valor. E a grande maioria tem uma religião. Como é ser ateu no Brasil? Como é, você já disse que é uma coisa difícil. Mas, por exemplo, quando você encontra as pessoas, as pessoas dizem, ah, como vai? E a pessoa diz, ah, vou bem, graças a Deus. Qual que é a sua reação, Fábio? Nesse caso, nenhuma, porque a minha crença, ou a minha descrença, pertence a mim. Eu não quero impingi-la a ninguém. Eu sou ateu para mim, eu não sou ateu para você, nem para mais ninguém. Essa é a diferença da minha, digamos, categoria, de ateu que respeita a religiosidade alheia. Eu não tenho, eu não quero mudar a religião de ninguém. Obviamente que existem debates em que a questão da religião entra. Por exemplo, agora, em relação a certas seitas exóticas, cloroquíneas e outras coisas mais, ozono-retále, sabe? As coisas malucas que apareceram por aqui, que são religiões disfarçadas de crença ideológica, essa coisa toda. E a relação é sempre muito fundamental. Nessa hora surge a questão, digamos assim, da volúpia que qualquer devoção religiosa excessiva desperta. Entendeu, Cris? E aí, é... Mas no mais, olha, não tem problema. Eu até falo muito assim, ó, vai com Deus. Graças a Deus. É obviamente que, para mim, não tem o sentido que tem para você. Eu não estou me referindo a Deus, nem com respeito, nem com nada. Eu estou só, metaforicamente, usando uma expressão que todo mundo entende para comunicar o que eu desejo. Que a pessoa chegue bem em casa. Ou então, assim, olha, muito obrigado, sabe, pela sorte que eu tive. Não estou agradecendo a um ser superior, não. Estou apenas usando uma metáfora religiosa, por quê? 91% das pessoas entendem, sabe? Mas não constrange. O fato de você ser... Constrange isso, assim, de vez em quando... Ah, e aí, ateu, graças a Deus. Não sei o quê. Isso é muito ofensivo, né? É, e está uma falta de respeito com ateu, na verdade, né? Que a gente fala tanto do respeito religioso. Agora, Fábio... Imagina, Cris, assim, ó, se, por exemplo, os católicos... Eu sou filho de uma família cristã, né? Católica e kardecista. Tinha das duas coisas. Eu fui educado nesse ambiente cultural. Então, eu sei o peso que tem o sinal da cruz. E quanto ele é involuntário. Quantas pessoas fazem o sinal da cruz quando passam na frente. É um sinal de respeito. Para mim, pode fazer sinal da cruz à vontade. Não tem problema nenhum. Sabe? Mas, assim, imagina se eu aqui fosse um desses ateus bem chatos, assim. Que ficasse... Que coisa horrível esse sinal da cruz. A cruz é um instrumento de tortura, não sei o que, sabe? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, não me compete, assim. Eu acho legal. A pessoa está... É dela para ela. Não é dela para mim. Ela pode acreditar no que bem entender. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, Fábio... O que o ateu acredita em alguma coisa? No que você pensa, por exemplo... O que pode acontecer após a morte? Eu acho que após a morte a gente vai virar comida de bactéria. Vai ser decomposto. Vai virar mineral. E vai ser reabsorvido. E vamos reencarnar numa planta. Bem bonita. Porque as raízes dela vão fruir dos nossos compostos orgânicos aqui. Para criar uma vida nova. E eu acho que a vida... Ela se encerra no fim da vida. Não tem vida espiritual. Não tem nada disso. É uma coisa que é bastante confortável também. Porque, na melhor das hipóteses, não está mais sentindo frio. Não tem mais boleto para pagar. Não tem nada disso. Então, a morte não é desconfortável. E os ateus da minha linhagem seguiam muito pelo Dawkins. Que é um biólogo inglês que reviu o Darwin. E acrescentou algumas coisinhas que não se sabia. Que não se sabia até então. Porque você sabe, né? A ciência... E aqui eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que ela. Eu só estou dizendo que é uma diferença fundamental. A religião tem que ter alguns dogmas. Ela precisa ser imutável ao longo do tempo. É por isso que a tradição cristã vem de tão longe acreditando na Santíssima Trindade. Não sei o que mais. Etc, etc. E na concepção imaculada de Maria. Esses são dogmas. A ciência, não. Ela vai negando a si mesma sempre. A ponto de que todo o cabedal epistêmico, epistemológico de hoje. Amanhã já mudou. Os paradigmas vão mudando. Vão se sucedendo. E a ciência de hoje não será de amanhã. Então, quem pensa com a ciência está sempre destruindo o passado. A religião está sempre querendo conservar o passado. E o seu caráter conservador. O Dawkins, ele descobriu o seguinte. Que quem é que nos desenha desse jeito? Com dois olhos, um nariz, duas narinas, boca, o corpo formado dessa forma. Com toda a pâncreas, fígado, essa coisa toda. Quem desenha isso são os nossos genes. E os nossos genes nos fazem assim por quê? Deve ter um sentido evolucionário, essa história. Eles fazem assim porque eles precisam de máquinas cada vez melhores e mais bem adaptadas. Para que eles possam pular de uma geração para outra. Os genes usam os corpos que eles fazem para caminhar no tempo em direção ao futuro. Essa é a essência do raciocínio do Dawkins. E ela traz uma série de implicações de natureza filosófica, de natureza ética, essa coisa toda. Então, existe alguma teoria do ateísmo que tem uma profunda relação com muitas coisas que a gente está vendo. Algumas pessoas se dedicam a isso até de maneira religiosa. Sabe? Eu gosto. Porque eu acho que toda ação panfletária é uma ação que visa mudar comportamentos que não tem que ser mudado. Valores, por exemplo, ninguém tem que mudar. Cada um tem os seus. Se eu sou Flamengo, eu não vou querer que todo mundo seja Flamengo. Até porque se todo mundo virar Flamengo, com quem é que eu vou competir? Então, é isso. Se alguém quiser entender como é que é isso... E aí é o seguinte. Voltando aqui para o Dawkins. Então, o Geni cria máquinas cada vez melhores e mais adaptadas e mais perfeitas para que ele possa garantir a passagem para a próxima geração. E essas máquinas? Qual é o papel que compete nessas máquinas? Sendo veículos de transporte ao longo do tempo, elas têm o mesmo valor que qualquer máquina. Elas vão nascer, vão viver um período que é o apogeu do aproveitamento energético, vão se reproduzir e assim vão transferir os gentes para a próxima geração. A partir do cumprir dessa tarefa, as pessoas começam a fazer hora extra na Terra. Essa é a questão. Os animais, não estou falando das pessoas, com as pessoas é um pouco diferente, porque o darwinismo não funciona para culturas, para seres humanos. Então, é mais ou menos isso. A gente é uma máquina que precisa, uma hora, ser aposentada. Por quê? Porque está competindo em espaço e alimento com quem não reproduziu ainda. E aí a gente morre e deixa como legado os genes. Não é pouca coisa, a gente se eterniza neles. E a obra que a gente fez, que é um meme, vai se reproduzir ao longo do tempo. A nossa interferência no mundo, a nossa interferência entre os homens, essa coisa toda. E é bem simplesinha assim, é só isso. A nossa teologia é simplesinha. Agora, Fábio, quando você... Mas você... Então, vocês acreditam, você vai tudo pela questão biológica, é isso? O mundo começa de uma forma... É isso. Pelo genes, as células, e aí... É isso. É a vida biológica, né? Agora, sobre ela, a vida biológica é o hardware. Sobre o qual roda essas coisas todas que só os seres humanos desenvolveram até hoje, entre todos os animais, que são espetaculares. Que são as nossas sensibilidades todas para as artes, para a música, para a cultura, para a literatura. Enfim, para observar o lindo nascer do sol, o pôr do sol, essa coisa toda, que é a transcendência humana. E aí nós empatamos. Sabe por quê? Quando você vê uma árvore linda, um IP, rosto, florido, e olha aquilo, e fala assim... Gente, como Deus é grande por ter inventado um negócio bonito desse. Eu faço isso que eu falo. Obrigada, porque eu enxergo o colorido. Eu acho lindo. Eu vou falar com você sobre isso agora. Eu falo o seguinte... Que coisa linda essa árvore. Ela é maravilhosa e a beleza dela me toca profundamente. É a mesma sensação de fruição quando a gente ouve uma música. Eu tenho a mesma sensação que qualquer religioso tem. Acontece que a minha transcendência é de uma forma e a das 91% da população é de outra. Agora, Fábio, você disse que nasceu numa família que era metade católica, metade kardecista. Essa influência... Teve uma influência religiosa na sua vida? O fato da sua família? Você acabou dizendo... Tá bom, eu não vou mais acreditar em nada. Quando você era pequeno, por exemplo, você ia à missa, você frequentava um centro espírita. Como que era? É, eu vou contar pra você, mas é verdade. A missa de domingo era uma coisa obrigatória. Até porque as namoradas iam pra missa também. Eu sou filho de Uberlândia, Minas Gerais. E a missa de domingo era um ponto, assim, de encontro da galera, essa coisa toda. Eu não ia lá pra ouvir a Obelice, sinceramente. Agora, a minha... A convivência com o meu avô... Meu avô era um grande amigo do Chico Xavier. Foi uma espécie de mecenas do Chico Xavier, sabe? A vida inteira. E era um grande fanático do kardecista. O kardecismo é muito parecido com o catolicismo. O pessoal lá em casa fala que é catolicismo por reencarnação. Mas ele usa as mesmas orações, enfim. Ele cultua as mesmas imagens, essa coisa toda. E isso coloriu a minha adolescência com um grande misticismo, sabe? Na minha cidade era muito comum. A gente se juntava nos fins de semana pra fazer aquela mesa do copo, sabe? Aquelas coisas todas. Ficava aquele ambiente fantasmatório, assim. Que assustava a gente, ao mesmo tempo em BVC. Então, eu fiz essas coisas todas. Tive momentos da minha vida em que eu atribuí poderes mágicos, objetos. Por exemplo, tinha uma figuinha que eu ganhei de não sei quem. Acho que tinha uma moça que trabalhava em casa. Uma figa de madeira. Que eu achava que aquilo era uma coisa de sorte. Então, eu guardava numa caixinha de pássaro. Era bem pequenininho, entendeu? E tudo que eu queria, eu olhava pra aquela figuinha e falava... Puxa vida, me ajuda a conseguir isso. E até na adolescência eu tive, assim, em alguns momentos da vida em que eu tava lá preso. Alguma situação que eu tava resolvendo conseguir, alguma dificuldade. Eu lembro bem uma disputa de um troféu de uma feira de ciências, quando eu devia ter uns 12, 13 anos de idade. Que eu pensei no meu avô. Falei... Meu avô tinha acabado de falecer naquele ano. Falei... Puxa, meu avô, se me ajudasse a ganhar esse prêmio. E eu ganhei medalha de ouro naquele ano. Durante muito tempo eu atribuí mesmo. Isso é um milagre promovido pelo meu avô. Como se fosse um santo, né? Um desses santos que eu vi tanto nos centros espíritas cardecistas, essa coisa toda. Mas depois eu perdi essa... Esse pendor, assim. Porque eu entendi que talvez a figura do meu avô, na minha cabeça, possa ter me dado a força que eu já tinha. Mas não tava usando pra enfrentar uma situação qualquer. E, assim, pra entender que aquilo que eu cobiçava realmente era merecido por mim. Porque o meu invento na feira de ciências daquele ano, que era o prêmio que eu queria, merecia a medalha de ouro porque era melhor do que os outros mesmos. Entendeu? Então, assim... E o que você inventou, Fábio? O que era esse invento? Era o invento mais simples do mundo. Era um telefone feito com... Feito um telefone totalmente diferente. Era um alto-falante com dois fios, um interruptor de campainha que eu usava pra discar, teclando lá os números, né? E ele funcionava. Ligava na linha e ele funcionava. Então, os jurados nessa feira... Eu ganhei a feira de ciências da minha escola, depois da minha cidade, depois da do meu estado. E não tinha uma nacional. Porque ele era muito simples e, realmente, ele era criativo. Não que ele fosse uma coisa genial, nada disso. Entendeu? Logo depois, enquanto eu ainda pensava que o meu avô era o grande culpado por isso, eu não entendi bem porque eu ganhei aquela feira de ciências, porque eu tinha méritos pra isso. Entendeu? Você reelabora, você pensa assim, é, pode não ter sido um milagre assim desse tamanho, né? Agora, eu tô falando isso aqui. Isso é pra mim, tá? Eu não tô aqui com o objetivo de convencer ninguém a desacreditar das suas crenças, essa coisa toda. Eu acho que eu tenho o local da crença na vida de todo mundo. Por exemplo, olha, olha que coisa linda que é. Você falou dos olhos. Os olhos são antenas, né? Não existe cor na natureza, mas o nosso cérebro com os nossos olhos colorem frequências de onda eletromagnética pra que a gente perceba o mundo maravilhoso como ele é. Imagina se a gente não tivesse esse decoder na cabeça, como é que ia ser sem graça o amanhecer monocromático e tudo mais? Então, assim, pensar nessa antena, né? No sentido todo que a biologia teve, na acuidade que esses processos elétricos dentro do cérebro tem que ter, pra poder conectar você com uma sensação de cor, te ensinar o que é, olha, essa frequência de onda é o vermelho, aquela ali é o azul, essa aqui é o verde, né? E o seu mundo, a partir de agora, fica todo colorido, vai ficar lindo de enxergar, você vai ficar... Então, a gente pensa na paisagem sem pensar no equipamento. E eu acho que pensar no equipamento leva a gente necessariamente a transcender, porque é tão maravilhoso que a gente tenha chegado até aqui, ao ponto de... Não é de inventar um foguete pra ir à lua, mas ter emoção super para fruir o pôr do sol. Entendeu? Mas muita gente acha que não, que o ateu é um desalmado, que não sente nada, que não respeita a criação, enquanto não é verdade, viu, Cris? Agora, um ateu, por exemplo, quando você vai a um casamento, um batizado, você já deve ter ido, claro, em muitos casamentos, essa coisa. Como que você entende ali aquela cerimônia religiosa? Com o maior respeito. Eu não rezo, porque eu acho que seria desrespeitoso rezar, a reza de outra pessoa, no ambiente que não é o meu. Então, quer dizer, não rezo, nunca rezei, eu fico abaixado e tenho respeito pra dizer. Numa igreja ou coisa parecida, as pessoas que estão ali, estão ali, porque elas têm um elemento de comunhão com aquele ambiente, que não é o meu. Então, eu sou muito certo. Agora, não deixo de ir, muitas vezes eu acho que é desnecessário, quando eu acho que não é, então eu não vou. Por exemplo, se eu tiver uma alternativa social, eu simplesmente não vou. Não vou religiar. Eu acho que as pessoas... Eu não preciso de mim ali. Aquilo é uma celebração de pessoas que têm valores que eu não comungo. É isso, né? Agora, quando a gente fala, porque as pessoas falam assim, ah, eu acordei pela manhã, já agradeci a Deus, eu tenho fé na vida, Deus vai me ajudar, né? Do qualquer forma, a pessoa sendo ou não religiosa, essa frase ou esse sentimento dela funciona como um impulso pra ela continuar a viver, né? Ela atribui a Deus, ela atribui a Jesus, a Maomé, mas agora, quando você acorda e você não acredita em um ser superior, como que é esse seu dia? Não que você tenha que acreditar em alguma coisa, mas eu queria entender assim, qual é a sua motivação a isso? Ou você não precisa? A natureza já é maravilhosa, você acorda, contempla e começa o seu dia. Como é que é? Eu abro a janela, olho pra fora, eu moro na praia, né? Esse cenário que vocês estão vendo aqui é na minha casa. É um lugar lindo, e eu abro a janela todo dia que tem sol, e olho pra fora, e fico muito feliz que o dia começou, e fico muito querendo começar o meu dia, cheio de energia, essa coisa toda, entendeu? Então, eu vou rapidinho pro banho, o meu dia normalmente começa muito cedo, né? E eu, aí pelas 11 horas eu faço uma pausa, e normalmente eu vou pra praia pra dar uma pedalada, eu tô aqui pra recuperar minha saúde. E, assim, eu fico muito contente de ter tantas horas do meu dia, assim, entendeu? Uma alegria gigantesca. Eu não preciso atribuir isso a ninguém, eu apenas tô fruindo o que tá acontecendo, né? Assim, também não me sinto obrigado a agradecer, mas eu tenho que preservar isso que eu tô vendo. Então, eu não posso sujar o chão, eu não posso jogar o óleo na água, eu não posso permitir que o meu esgoto corra a céu aberto, e assim a gente vai construindo, né? Assim, plataformas de respeito, assim. Eu não tenho alguém pra agradecer, mas também não preciso de ninguém pra agradecer. Eu acho que só que eu sou parte desse processo, né? E me sinto um privilegiado por estar vivendo nesse tempo, por que eu tô nem... Por não ter vindo antes, quando não existia tanta tecnologia, tanta coisa encantadora, tanta magia, porque tecnologia é pura magia, né? E, enfim, é isso. Mas eu não tenho a quem agradecer. Eu acho só que isso tá acontecendo, fico muito feliz com o que esteja acontecendo, e eu estejo aqui pra vivenciar isso. E você acha que depois da morte, a gente pode realmente virar uma árvore? Uma planta? Pode. Pode. Por quê? Porque alguém vai jogar uma sementinha em cima da nossa sepultura, onde vão estar lá os nossos despojos, transformados já em sais minerais, essa coisa toda, e a raiz da planta vai sorver disso pra criar um outro ser. Ou a gente vai ser lixiviado pela enxurrada, e vai parar em pedacinhos microscópicos no fundo do mar, onde algum peixinho vai acabar comendo a gente, uma alga, essa coisa toda. E assim a gente volta a se incorporar a um planeta que continua vivo. Se você pensar bem, o organismo inteiro, ele tá se realimentando de você naquilo que você tem de melhor pra oferecer, que é o seu corpo, depois da morte. Porque as ideias vão ficar vagando. Essa transcendência existe também pra um ateu. A gente vai ficar vagando nas matérias que eu fiz, no livro que eu escrevi, na maneira como interferir na vida das pessoas, enfim, nos valores que eu passei pros meus filhos. Não é pouca coisa, é bastante coisa pra motivar a existência de um ateu. E aí, Fábio, quando você... Desculpa, eu queria voltar lá atrás, mas eu me pergunto um pouquinho. Quando você disse que seu avô tinha muito contato com Chico Xavier, você chegou a ter contato com Chico Xavier? Cheguei, sim. Eu fui tomar uns passos lá com ele, poucos, assim. Eles eram muito amigos mesmo, mas, assim, essas oportunidades minhas com Chico Xavier foram muito poucas. Ele era muito pequeno, né? Enquanto o meu avô tava... Ele morreu, eu tinha 15 anos de idade. E eu, pra te falar a verdade, eu não gostava muito daquilo. Eu achava meio chato, aquele negócio de tomar passe, essa coisa toda. E a gente já veio a tomar um ateu. Você não tinha essa noção, assim, da figura do Chico Xavier? Tinha? Não, não tinha. Pra mim era uma pessoa como as outras. Tava ali do lado. A gente sabia que ele era muito famoso, né? Então a gente até ficava alegre quando tinha que ir ao Beraba, essa coisa toda, porque era um acesso privilegiado. Sabe aquela coisa de criança que quer aparecer na televisão? É mais ou menos o mesmo sentimento. Não tinha importância do ponto de vista religioso. Embora fosse uma pessoa muito importante pra minha família, também do ponto de vista religioso, não só das relações pessoais. Agora, um ateu, quando a gente fala em solidariedade, qual é a postura do ateu? O ateu é muito solidário, porque ele sabe que se não houver solidariedade, a vida do outro pode desaparecer, pode acabar. A maioria dos ateus que eu conheço tendem ao socialismo, entendeu? A utopia socialista, essa coisa toda. Porque, como a gente não tem um ser que vai nos justiçar, a gente quer ver a justiça sendo feita por aqui mesmo. A perspectiva de um ateu diante da justiça terrena, ela é diferente da perspectiva pra um crente, porque você sempre pode falar assim, olha, o cara é ruim pra caramba, o sujeito tem a coragem de impedir um país inteiro de se vacinar e não vai ser punido aqui, como? No meu caso, se esse cara que tá fazendo isso não for punido aqui, ele foi beneficiário de uma fraude, de uma fraude humanitária. Agora, quando isso se projeta para o futuro, na perspectiva de quem crê, você sempre tem alguém pra falar, olha, esse safado se safou embaixo, mas aqui em cima ele vai se haver comigo, né? Então é o seguinte, vai fazer uma grande diferença se existir ou não existir Deus pras pessoas que tiveram uma vida ruim, sabe? Porque se ele não existe, essas pessoas se deram super bem, ao não ser punidas aqui, no sentido de clemência. E aí todo malteitor abusa do sentido de clemência que a religião oferece. Olha, mas Deus já vai me punir tanto, por que vocês também vão me punir? Deixa pra eu ser castigado lá de lá, né? Enfim, são questionamentos assim em que uma coisa fica bem diferente da outra. E quando você chega em algum lugar e conta que é ateu, você não fala nada, as pessoas têm uma reação diferente? Eu não sei se preciso da minha declaração mais, porque eu falo isso publicamente, né? Então, se você está lá na TV Democracia, se você entrar lá no meu currículo, não está lá. Ateu, não sei o que mais, está lá, porque eu acho que as pessoas com quem a gente fala no processo de comunicação social de massa precisam saber quem você é e o que você pensa para que elas se defendam das suas opiniões. Tá? Mas todo mundo tem que colocar o que para uns é virtude, para outros é defeito, e a gente vai se aproximar de quem convém de acordo com a perspectiva da gente, né? Então, todo mundo já sabe que eu sou ateu. Agora, de vez em quando, não sabem, né? E aí vem, assim, por exemplo, outro dia, me ligou aqui no telefone alguém de uma dessas igrejas, né? O Pentecostal, e dizia, olha, posso recitar um salmo para o senhor? Eu falei, meu amigo, o que é? É um salmo religioso? É um salmo religioso. Eu falei, olha, não perca seu tempo, não, porque eu não acredito em Deus. Ele falou, como assim? Agora que eu vou ler meu. Ele liberou a ler o salmo para mim? Eu falei, amigo, você está me ligando na minha casa, eu não te conheço, não pedi sua ligação, estou pedindo só que me respeite, pare de ler isso, porque você está perdendo seu tempo, é inócuo, e você não vai me convencer, sabe? E o cara continuou. Então, isso é uma coisa muito chata. De vez em quando, irrita, agora acontece tanto que a gente já está até acostumado, viu, com isso? Agora, e a sua família, os seus filhos, eles seguem uma religião ou não? Ou você deixa eles à vontade? Como que é? Não, todos eles tiveram acesso à religião, livre, porque esse debate lá em casa não está interditado. Eu me opus ao batismo, porque eu acho que o batismo não é uma escolha da pessoa. O batismo é como marcar o boi. Esse aqui pertence ao meu rebanho. é colocar uma marca quase física. Mas eles foram batizados do mesmo jeito, porque as avós foram lá e batizaram. Uma vez eu me sentia assim, afrontado, mas eu sei que isso é feito em boa fé, então releva-se, porque no fim das contas quem vai escolher que tipo de religiosidade vai ser, são eles próprios, né? Então, eles tiveram acesso a tudo. Foram influenciados por parentes que eles amam, muito próximos, que tinham uma forte carga de informação religiosa. Todas as avós, todas. Eu fui casado três vezes, eu tenho filhos de três mulheres diferentes e sempre as avós muito religiosas. Uma muito católica, outra espírita cartecista e outra mística de outras crenças. Então, Fábio, os seus três filhos, eles são de religiões diferentes ou eles foram influenciados pelas avós? e cada avó deles tem uma religião, é isso? Eu diria que eu já é um interreligioso entre os seus filhos, não é? É, digamos que é uma família ecumênica, né? Tem de tudo. Tudo dentro da perspectiva cristã, né? Aliás, eu tenho, a minha primeira filha é judia e ela nunca, nunca tinha tido interesse pela cultura, agora ela está se aproximando da cultura judaica, porque no judaísmo a tradução é marquineária, a mãe dela é judia, portanto a minha neta também é judia, então é realmente não é só o universo cristão, né? Na minha família também tem essa, esse insight pelo universo judeu. Que é um interreligioso, então, digamos assim, né? É, exatamente. Agora, Fábio, e quando você reúne todos os seus filhos e tal, ou quando tem uma festa, alguma coisa assim, o tema da religião, ele surge ou ele é um tema que não rola muito nas suas reuniões e familiares? Não, rola muito, sim. A gente já parou até para ler a Bíblia, essa coisa toda, porque como registro histórico, como registro dos padrões de uma determinada época, tudo isso é muito interessante. E, olha, um ateu vive sob os ícones todos da cultura cristã. Por exemplo, o calendário. O calendário é uma criação de um papa da Igreja Católica, né? e vai por aí afora. Nós temos uma grande influência da religião no nosso direito, enfim, no nosso, na nossa ética, essa coisa toda, né? Então, tudo isso é muito, é muito, digamos assim, gritantemente valoroso até para um ateu. A gente não desconhece isso. Como é que você vai desprezar o fato de que, ainda que você não acredite em Deus, mas a história que está por trás dessa cultura, ela foi determinante de muita coisa da minha vida e da vida de todo mundo, né? Então, ela tem uma grande importância. Mas a gente não precisa, por exemplo, até para fins científicos, você não precisa, ao, por exemplo, descrever, fazer a historiografia de um pouco, por exemplo, acreditar, enfim, nos valores religiosos, nos rituais deles, mas você tem que estudar aquilo como um fato, um fenômeno a ser documentado, um fato histórico, né? É a mesma coisa. Então, a conversa é muito interessante, tem muitas, tem muitos debates de natureza filosófica, é muito interessante. A gente, nós, eu sou ateu, meus filhos, não sei se eu poderia qualificar como ateus, não, mas eles tendem a não ter religião, nem ter religiosidade. As conversas são super interessantes entre a gente, sabe? Inclusive, sobre isso. A religião sobre a perspectiva historiográfica, essa coisa toda ou sociológica ou antropológica, é tudo isso muito interessante. Agora, Fábio, com a sua primeira filha e já essa neta, a comemoração do Natal, ela passa a ser apenas um feriado, né? Porque elas são judias, não tem. Mas com os outros filhos, como é que você vai nos feriados do Natal, da Páscoa, porque são todos feriados religiosos, né? Então, olha, tem Natal para todo mundo lá em casa, tá? Inclusive, para a minha filha e para a minha neta. Elas são judias por causa da ascendência étnica, né? Cultural, essa coisa toda, mas elas não são praticantes, então elas não têm esse valor. Para nós, o que é o Natal? É uma hora de reunir todo mundo e todo mundo amar todo mundo e ficar desejando o melhor para todo mundo, entendeu? Para se abraçar, para se congratular, para matar a saudade, para explorar um pouco. tudo o que todo mundo faz, a gente só não tem esse recurso, né? Assim, nós não estamos ali para comemorar o aniversário de Jesus, não é uma festa de aniversário de Jesus, é uma festa nossa mesmo. Certo. E com relação aos outros feriados, olha, eu sei, por exemplo, o que aconteceu na Páscoa, mas tem muito católico que não sabe mais, que acha que é só um feriado, católicos, não praticantes, não sei o que mais. Tem muita gente que tem uma relação muito distante com a religião, embora preserve, né? a sua religiosidade. Enfim, aí os outros, as outras datas cristãs são para nós feriados, é isso mesmo que elas representam, com todo respeito pelo que estão sentindo os outros, né? Eu, por exemplo, como repórter, fui várias vezes cobrir a celebração lá em Aparecida do Norte, do 12 de outubro, e eu faço muito respeitosamente. É óbvio que eu não vou endossar a história que está lá na Bíblia, não vou falar, no dia tal aconteceu tal coisa, ela é a Virgem Imaculada, mas diz a tradição que é isso, assim, 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 entendeu? A gente constrói uma narrativa muito respeitosa sem vilipendiar a crença de ninguém e nem desrespeitar o ambiente de crença que está ali instalado, porque ele existe em função da crença. Então, quem somos nós para desautorizar que alguém creia em alguma coisa, né? Agora, Fábio, quando você, como repórter, você foi muitas vezes para a Aparecida, também fez, certamente, lavagem de pés, quando tinha aqui na catedral, você deve ter ido em várias coisas dessas. E quando você fazia a matéria, você faz de uma forma, assim, como você disse agora, que você não acreditava, mas você coloca, olha, segundo a Bíblia, é dessa forma que você diz que é o seu respeito, é isso? Sim, claro. Citando respeitosamente, eu não estou falando para mim ali, eu só não vou, eu não vou legitimar, nem tem, nem meu papel. Certo. Dizer o seguinte, foi dessa forma, eu posso dizer, essa gente crê que foi dessa forma, entendeu? Os católicos creem que foi assim, por isso estão celebrando esse dia de hoje. Eles acham que devem gratidão por isso, não sei o que mais, um serimão de passagem, então, assim, o sofrimento e a aflição de um homem muito importante que foi Jesus, importante sobre todos os aspectos. Eu, para mim, não sei, não tem nem importância se houve o Jesus histórico ou não, o personagem dele é muito forte e reverberou para sempre na vida de todo mundo, até na minha, Então, a gente tem que respeitar essas coisas, são tradições que vêm de muito longe e certamente vão para muito longe. Ninguém vai combater uma ideia, nada disso. Quem acha que vai combater a religião está completamente equivocado. Agora, Fábio, você como ateu, quando você olha toda a situação no Brasil hoje, você acha que a religião ela atrapalha ou ela ajuda numa situação que a gente está vivendo assim, de tanta polaridade, de tanto ódio de um lado, de tanta discussão, você acha que a religião ela poderia colaborar mais ou você acha que ela já colabora? Não, eu acho que a religião tinha que sair da política, não tem nada a ver uma coisa com a outra e quando uma se aproxima da outra é sempre muito tóxico. Toda vez que um regime ou que uma religião se apropriou de um regime ou um regime se apropriou de uma religião, nós tivemos ou uma teocracia ou uma ditadura furiosa em que os valores religiosos são a primeira coisa a ser negada. Sabe, é incrível isso. Me chama muito a atenção e aqui eu não escondo a minha antipatia por esse bolsonarismo. Aquela foto dele em uma das datas importantes, não me lembro qual data que foi, foi que ele aparece em cima de um palco onde estava celebrando um culto fazendo o sinal da arminha que ele fazia. Sabe, eu achei aquilo uma afronta. eu que não sou religioso me sentia afrontado por aquilo. Porque aquele lugar não é para esse tipo de resto. E aí a gente vê o seguinte, o desprezo pela vida humana e como certos pastores, principalmente dessas religiões neotentecostais, abençoam esse comportamento, sabe, de cristãos. Eu falo aqui em defesa de uma cultura cristã, da civilização, porque eu estou inserido nessa cultura ainda que eu não seja cristão. Então, assim, é o meu ambiente cultural. As coisas que ofendem o cristão normalmente ofendem a mim também. E, assim, o perdão antecipado por posturas criminosas, pelo desprezo à vida que a gente tem visto, é algo abominável. Quando você tem uma religião por trás para impulsionar isso, aí o último limite, o último feio humano desapareceu. Porque o homem que crê em Deus, que é crente em Deus, que tem a coragem de desafiar ensinamentos supostamente de Deus, é um crápula. É um crápula. E tem muita gente que faz isso com muito gosto. Nessa hora, eu acho que a religião e a política têm que voltar cada um para a sua seara. E é uma pena que, ao longo da história, a gente não tenha tido essa separação, que isso não seja uma conquista muito recente, essa visão da democracia, do Estado republicano, essa coisa toda. Enfim, e o que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma mistura muito deletéria entre algo que é apresentado como religião, mas, sinceramente, eu sei que ela recorre a provérbios e recorre a versículos da Bíblia, essa coisa toda, mas eu não vejo o tal religare, eu não vejo nessas cressas, nessas seitas neopentecostais, eu não vejo ninguém preocupado com o que vai acontecer no dia do juízo final. O que eu vejo é a gente muito preocupada, bispos, pastores, enfim, e fiéis chegando à igreja para defender o dia de amanhã, para querer que Deus atue sobre a vida de hoje, não é sobre a de depois do túmulo, sabe? E isso deixa muito preocupado, principalmente a teologia deles, que é mais curta do que a dos ateus, que tem lá um único profeta lá do Velho Testamento, que é o Malaquias, com um versículo que é a primeira coisa que os pastores aprendem no seminário, também é a última, porque fica só nisso, que é a choradeira pelo dinheiro deturpando uma informação histórica, que não se presta a coleta e muito menos a chantagem da ideia de Deus. Eu não acredito em Deus, mas eu acho que a ideia de que se pode chantagear um ser superior por dar dinheiro a ele, eu acho totalmente absurdo. Muito mais a teoria inteira que está sentada sobre isso, sabe? É a minha visão dessa aproximação. E aí tem outras questões importantes que eu acho que, assim, quando... Eu acho que a sociedade é religiosa e tem todo o direito de se manifestar enquanto crente de algumas crenças aí. Mas acontece que certos debates não podem ser interditados pelas religiões, porque nós estamos vendo a transição de paradigma tecnológico muito complicada e eu acho que as relações, a ética, principalmente, as relações da gente com o mundo em que a gente convive e o direito tem que evoluir um pouquinho mais rápido. e aqui minha crítica aos católicos, se bem que eu reconheço a dignidade com que esse Papa tem tentado provocar transformações nessa área do direito canônico, do código canônico, porque mexer em dogmas essa coisa toda não será um Papa, talvez nem um conjunto de Papas não vão mudar dogmas. Enfim, é isso, sobre religião e política. Fábio, olha, você tem... o que eu fico contente com a sua entrevista é que você vai mostrando que ser ateu não é um bicho de sete cabeças, não é? Não é? Então, tem que perguntar isso com você. Não é? A pessoa que fala nossa, fulano é ateu, o que será que ele é? Então, o que eu vou... É um bicho papal. Eu gostaria que você, não sei se esse é o tema, mas que você deixasse, assim, uma mensagem para as pessoas que estão acostumadas a ter uma religião ou dizer que são religiosas ou não praticam, mas, enfim, a hora que o IBGE chega lá e ela fala qual é a religião dela. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre o ateísmo, né? Olha, gente, ser ateu não é que você contra as religiões. Coisa número um. Eu não sou inimigo de ninguém que tem religião e de nenhuma religião. Para mim, todo mundo tem direito ao pensamento que quiser levar para a vida. Eu gostaria muito de ser respeitado da minha opção, assim como eu respeito todo mundo. Eu não sei por aí depreciando o sinal da cruz que você faz, muito menos demonizando a sua oração, nada disso. Então, deixa eu com a minha aparência aqui ou com a minha descrença. Pode ter certeza que, no fim das contas, se a gente for pensar do ponto de vista da moral e da ética, nós vamos estar juntos em um determinado lugar, ainda que eu não tenha direito de ir para o céu e que você vá direto para lá. Mas, por exemplo, não é preciso temer a um Deus para saber que o nosso planeta está doente. Não é preciso temer a Deus para saber que não pode deixar morrer milhares e milhares de pessoas por causa de inverência ideológica de uma crise que deveria ser só de busca de uma saída para ela. Não se pode fazer um monte de coisa e nós estamos juntos nessa coisa. Os religiões todos apontam num sentido muito positivo, principalmente o cristianismo que está aqui tão conjugado com a gente, nós estamos tão imbricados a ponto de nem os ateus conseguirem se distinguir muito dos católicos, de algumas liais evangélicas. Enfim, não temam um ateu, não demonizem, não tem nada de bicho papão nem nada disso. Nós temos nossa transcendência, a gente acredita no amor, a gente também fica agradecido à evolução por ter trazido a gente até aqui, poder observar as coisas como elas estão agora, pelo fato da gente vivendo um planetinho que está numa posição muito especial em relação ao sol, nós temos tudo isso, ateu não é bicho papão e muito menos fica por aí renegando a crença ali. Então, deixa nós quietinhos aqui, porque todo mundo respeitando o outro e dando as mãos para enfrentar as dificuldades, a gente vai chegar no mesmo lugar, tem certeza absoluta. Eu quero agradecer muito, Cris, essa oportunidade de falar sobre isso aqui. é muito difícil, como eu disse para você, foi a primeira vez na vida que eu fui convidado para falar sobre a minha não religiosidade. Fabiola, eu te agradeço muito e como a gente sempre fala aqui no canal, o importante é o respeito. Então, a gente não precisa gostar, não precisa acreditar, não precisa pensar como o outro, mas a gente precisa se respeitar. eu te agradeço muito, te agradeço o fato de você expor, contar um pouco da sua história e te agradeço imensamente o seu precioso tempo aqui para o canal Angelina. Muito obrigada. Um beijo, Cris, obrigado para você, obrigado a todos que assistiram. Obrigada.